É o ritmo do ladu É o ritmo do ladu É o papo do magrinho, você sabe o que eu vou te falar Arroz, feijão e pica que nós vai te alimentar Um ano, dois anos, eu sou sujeito homem Mulher casarás comigo e tu nunca esboça foda De dia tu come a linguiça e de noite a linguiça te come De dia tu come a linguiça e de noite a linguiça te come É o ritmo do ladu É o ritmo do ladu É o ritmo do ladu É o papo do magrinho, você sabe o que eu vou te falar Arroz, feijão e pica que nós vai te alimentar Um ano, dois anos, eu sou sujeito homem Mulher casarás comigo e tu nunca esboça foda De dia tu come a linguiça e de noite a linguiça te come De dia tu come a linguiça e de noite a linguiça te come Pimão e p Jagos Go Pimão e pijaos go Oh! Pimão e pijaos go Pimão e pegaos go Tellem a linguiça te come Pimão e pijaos go Pimão e pijaos go Boa!